Bom dia, aqui é o professor Júnior, como eu havia falado, né, vou montar uma atividade física igual que vocês fazerem em casa, tá, não precisar só de um cardio com assura, tá, eu vou trabalhar coordenação doutora, né, exercício em cardio respiratório, a gente queimar um pouquinho de gordura, beleza, aí, na hora que depois que eu fizer, aí vocês fazem em casa e mandam pra mim no grupo aí, tá bom, então vão ser cinco exercícios, cada exercício vão ser 20 repetições, beleza, aí pode repetir todos eles três vezes, vamos lá, então, o primeiro é uma mosca direta, ó, vai contar 20 vezes, ó, aí 20, o segundo vai pôr o bastão no peitoral, no grupo peitoral com os braços estendidos e vai levar a perna, ó, leva a perna, 3, 4, 5, 6, trabalho no equilíbrio, 7, 8, 9, 10, existe, até 20, então, trabalho no equilíbrio, muito cuidado ao fazer, o terceiro exercício, vamos fazer uma rotação de tronco, ó, aí pode contar 20 vezes, deixa rodar bem o tronco, deixa rodar bem o tronco, os pés não movimenta não, só o tronco, aí, o quarto exercício vai ser uma elevação frontal, trabalhando o ombro, tá, vai até onde conseguir, ó, volta lá e vai, e o último exercício, o quinto, ó, vai manter os pés abertos, ó, vai fazer a troca, jogando o bastão, ó, Beleza, galera? Espero que todos façam aí no grupo e manda pra mim aí, um forte abraço!